O que é o Atlético? O que é o Atlético? O milagre acontece fora do futebol. O futebol é só bandalheira. Vamos ouvir o que tem a dizer o treinador do Atlético? Porque ele fala também do José Welleson. Esse é um jogador tecnicamente muito fraco para jogar no Atlético. Meu Deus do céu. Isso vem acontecendo no Atlético há anos, né? Agora não. Isso vem há muito tempo, vocês sabem disso. Fala aí, Duda Mel. O equipo hoje produjo muitas opções, hoje produjo muito futebol, hoje controlou o partido. Há muitas coisas em minha cabeça que temos que corrigir e que seguir fortalecendo. Mas no nível individual e colectivo, hoje me vou tranquilo. Me vou infeliz por o resultado. Me vou infeliz por o agucheo, por as críticas a C. Mas não vou infeliz por a resposta no Camerino. Hoje me serve para ver caras. Para saber a quem vamos abrir a porta quando levantemos trofeos. Estou triste por C. Estou triste. Me duele o que acontece a C. porque é um grande jogador, porque hoje lamentablemente viveu uma situação de futebol, mas se lhe señala como se se hubiese roubado ou matado a alguém. É um partido de futebol. Não podemos esquecer a pessoa, ao ser humano. Ele quer entrar ali a jogar para ganhar. Ele quer entrar ali para defender os interesses de seu equipo, de seus companheiros, de sua família. E señalamos a um ser humano, señalamos a um jogador de futebol como se fosse um ladrão. Não, não estou de acordo. Não estou de acordo. É um jogador profissional, impecável profissional. Tenho muita tristeza por o que lhe aconteceu a C. É, rapaz. Eu não tiro... Quando eu quis dizer sobre o Zé Hélson, é porque realmente, assim, existe jogador, jogador, jogadores. Existe aquele jogador que ele tem. O problema dele foi ele estar sozinho ali. E realmente o erro foi do treinador. Que tirou um jogador para colocar um jogador no momento. Porque, deixa eu te falar um negócio. Vocês podem falar o que quiserem. Ele não é um jogador estirpe, top. Mas ele é melhor do que aquele volante que trouxeram da Argentina e pagaram não sei quantos milhões por ele. Mas é muito melhor, não é pouco, não. Então, eu fico de boca aberta. Né? Porque é um jogador que, na hora que precisou dele, ele estava jogado as traças. Quando precisaram dele, ele jogou e jogou algumas partidas com alguma referência. Mas, pior, é o jogador que eles trouxeram. Mas, ô Vanderlei, ele já teve erros gritantes no Atlético. Teve erros. Inclusive, você se recorda bem na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, nos 3x0. E outros erros gritantes dele. O Dudamel está muito preciso. Realmente, você não deve crucificar ninguém. Mas, a qualidade do Dudamel faz a diferença. Se ele é um jogador que tivesse mais recurso técnico, ele não teria cometido aquele erro. Mesmo ele estando com o erro que você comentou, o erro tático dele estar no meio ali de 5, 6 jogadores da Caldense e sem saber o que fazer com a bola, né? Se o trabalho está bem feito, bem planejado, ele teria as opções. Ele dava o suporte mesmo, lá fora. Ele teria as opções. Mas, eu vejo que o jogador precisa de mais recursos técnicos para sair, para ter condições. Quando ele está nessa situação em apura, ele tem que ter mais condições para sair para o jogo. E o Zé Welson, infelizmente, ele não tem esse recurso. Eu quero ouvir o Carlos Cruz, mas ele me deixou claro ali que o jogador demorava com ele, pelo que ele falou, pelas comparações. Eu posso concluir, só concluir, só mais uma coisinha? Não, mas nem você tinha concluído. Não, não. Só mais uma coisa. Ele, no início da entrevista também, ele foi muito preciso que foi o jogo que o Atlético criou mais chances. Mas você tem que criar a chance e tem que ter a qualidade para decidir o jogo. Não adianta você criar, não. Você tem que ter a qualidade para decidir. O Atlético está muito claro que não tem a qualidade para decidir. Tanto é a verdade que o Cruzeiro caiu para a segunda divisão, porque não aproveitou a chance. Eu falei, eu sou o Atlético do ano passado. O Zé Welson não é esse jogador, mas e o cara que está lá, que trouxeram, custou uma grana danada? Então, olha, o treinador está certo com relação ao tratamento dado ao atleta. Ele é um ser humano, um profissional. Está certo? Ele está no lugar errado. Ele está no lugar errado, mas não é culpa dele. Ele foi contratado e ele respeita o contrato. Quem o contratou é que errou. O rapaz, o Zé Welson, ele não tem nível técnico. Nível técnico. Não estou criticando o ser humano, que eu não o conheço pessoalmente. Não sei se ele é bom pai de família, mas a informação é que é bom pai de família, que é um cidadão honesto e correto. Então, não se trata ninguém da forma que a torcida trata qualquer jogador. O jogador erra um pênalti, erra um passe, aí já cai na cabeça dele. Esquece de quem o levou, de quem montou esse grupo. Esse grupo é que está no lugar errado. O Clube Atlético Mineiro é um time top, de linha, de alto nível, um clube de tradição. Não merece o grupo que tem. Agora, os jogadores são profissionais e a torcida tem que respeitar. Respeitar o ser humano. Está certo? Então, ele está certo nisso. Está errado ao dizer que ele é um grande jogador, tecnicamente. Não é um grande jogador, tecnicamente, como eu disse aqui. E outra coisa, está errada a diretoria do Atlético, a comunicação do Atlético, e não explicar para o Dudamel o que é o futebol brasileiro. E olha, pela experiência que ele tem como treinador de futebol, ele deveria conhecer um pouco mais também a cultura do futebol brasileiro, para saber onde estava pisando. Porque é daí para baixo, viu, Dudamel? Não espere coisa diferente da nossa torcida, não, porque nós somos mal educados no futebol. Entendeu? Nós não temos nível de ir para o campo e entender o processo natural do futebol. Infelizmente, é uma realidade nossa. Cultural nossa aqui. É, e ele é o Carlinhos. Vou repetir. Nós fazendo discriminações, ataques, xenófilos, e por aí vai. Coisas horrorosas acontecem constantemente, como aconteceu até antes de começar o jogo. Que o galão lá... Puxa, diga. Se o Dudamel veio para dirigir o Atlético, é porque ele tem história. Ele tem uma história, tem história no futebol. Mas, Dudamel, a questão é a seguinte, vou voltar a discriminar. Você é de um país em que o futebol é terceiro ou quarto esporte na preferência do torcedor. Essa é uma questão, viu? A sua cultura, a sua formação é outra em relação a nós, do futebol brasileiro. Aqui no futebol brasileiro é o número um e, mesmo estando com essa qualidade, vai ser teto dessa forma, com paixão do torcedor. Agora, Melani, foi vendida uma imagem, uma história de que o Atlético traria um treinador para mudar o ritmo que vinha tendo o Atlético. Para mudar a maneira de trabalhar, mudar os conceitos e buscar um treinador que realmente tenha uma cultura diferente. Então, é preciso que a diretoria trabalhe mais e ajude o treinador. Porque está investindo um treinador, está gastando com ele, com a sua comissão técnica e é preciso dar apoio a ele. Do contrário, vai ser como o Melani falou, troca, traz um aí que está acostumado a ser xingado. E aquela turma que ensaia meia dúzia de frases, meia dúzia de frases para derrota, meia para vitória, meia dúzia para empate, enrola todo mundo o ano inteiro, não leva nada, não ganha porcaria nenhuma. Eu vou passar por... Já vou pegar a dominância aqui para jogar para o outro lado, que é o seguinte... Bem rapidinho, já chamaram de derrota. Isso aí aconteceu com o Rogério Sene. Pois é. A mesma coisa. Sabe por quê? Não deixam trabalhar. Traz, igual o Carlinho falou, traz, assinou um contrato, vão fazer isso, 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 beleza. Mas não deixa? Acontece isso. Infelizmente, a força é muito maior. O Melani falou, a paixão é muito maior. É muito maior. E por causa disso, por causa de paixão, nós vamos para o intervalo comercial, porque esse programa está demais. Só que nós temos que falar também do Cruzeiro, viu, gente? Temos que falar do Cruzeiro. E falar nisso, o Cruzeiro está jogando a vida Belmiro, futebol feminino contra o Santos. Lá na Vila é de Lascar o Cano. Vamos para o intervalo e já voltamos.